Eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho, vou te explicar por dois Tô pegando duas por dia, dessa nas outras Mas depois eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho, vou te explicar por dois Tô pegando duas por dia, dessa nas outras Mas depois, agora que cê tá livre, ninguém me atrapalha Você achava que eu era outro Você não viu nada, se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro, agora eu pego medo Agora eu pego mil, se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro, agora eu pego medo Agora eu pego mil, se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro, agora eu pego medo Agora eu pego mil, se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro, agora eu pego medo Agora eu pego medo, vai, 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 vai Eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho, vou te explicar por dois Tô pegando duas por dia, dessa nas outras Mas depois, eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho, vou te explicar por dois Tô pegando duas por dia, dessa nas outras Mas depois, agora que cê tá livre, ninguém me atrapalha Você achava que eu era outro Você não viu, nasci namorando Eu não prestava Imagina eu solteiro, agora eu pego medo Agora eu pego medo Agora eu pego medo Barra Boys O swing da pegada A vida é que eu tô chegando A vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vida é que eu tô chegando A vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Com risco e sal do bolo e cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Com risco e sal do bolo e cerveja gelada Eu vou dançar com a roró e vou curtir A vida é que eu tô chegando A vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vida é que eu tô chegando A vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão A vida é que eu tô chegando A vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca, quando escuta o batidão A vida é que eu tô chegando, a vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca, quando escuta o batidão A vida é que eu tô chegando, a vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca, quando escuta o batidão Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no corrói, vou curtir com a mulherada Com risco de sal do bolo, de cerveja gelada Eu vou lá no corrói, vou curtir Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no corrói, vou curtir com a mulherada Com risco de sal do bolo, de cerveja gelada Eu vou dançar com a rói, vou curtir A vida é que eu tô chegando, a vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca, quando escuta o batidão A vida é que eu tô chegando, a vida é que eu tô cachorrão A mulherada fica louca, quando escuta o batidão Barra Boys Chama elas, ô negócio bom viu É desse jeito véi É papapó e vem Vou vai se preparando pra tomar uma gelada Chama as amigas, tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já tá reservado O prisa tá crescendo de champanhe Portada a gente vai ver se se embriaga a certeza Todo mundo louco pulando em cima da mesa E as gatas tomando banho de cerveja Bota de juízo e sobrando sapadeza O sol nascendo e nós bebendo e ela pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que barra louca já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais O sol nascendo e nós bebendo e ela pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que barra louca já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Chama geral, viu? Vamos curtir Oba se preparando pra tomar uma gelada Me chama as amigas, tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já tô reservado O pisapar tecido de champanhe Porta da gente vai beber, se embriagar a certeza Todo mundo louco pulando em cima da mesa E as gatas tomando banho de cerveja Falta de juízo e sobrando safadeza O sol nascendo e nós bebendo e elas pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que parra louco eu já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais O sol nascendo e nós bebendo e elas pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que parra louco eu já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que parra louco eu já beijei na boca e tô querendo mais Vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eita, negócio bom, se chama na pisada, viu? Barra Boys, o swing da pedrada Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer eu que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Vem na pisada, vem! Tá gostosinho, tá, viu? Há tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E o coitado não percebe E o coitado não percebe Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama a galera pra mexer, véi! É moral, viu? Barra Boys, o swing da pegada Atenção mulherada Fica esperta, viu? É verdade Tome, vai! O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso? Eu te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso? Eu te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso? Eu te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso? Eu te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Eita, para com isso, ei! E vai! Chama que ela gosta viu O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Eita, segura, meu amigo, é desse jeito, velho Bota pra coer, vai Barra Boys, o swing da pegada Quando eu te vi, logo eu te beijei, eu me apaixonei Depois me falaram que você não gostava de ninguém Agora vive iludido, toma risco e cachaça em bar em bar Sou desmatelado, eu não ligo pra nada, eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Vem correndo me amar, vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Mas deu tudo certo, a gente se amou E você jurou que nunca ia me deixar Alô galera dos olhos água, bandoê, tachoeira, vamos curtir viu Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi, logo eu te beijei, eu me afaixonei Depois me falaram que você não gostava de ninguém Agora bibilude, toma no uísque e cachaça em bar em bar Sou desmatelado, eu não ligo pra nada, eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Vem correndo me amar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro, vou te matar de prazer, é só você querer Mas deu tudo certo, a gente se amou E você jurou que nunca ia me deixar E você jurou que nunca ia me amar, vem matar a saudade do nosso amor Barra Boys, o swing da pegada Ei garçom, bota mais uma pra mim Que hoje eu quero é curtir Hoje eu bebo a noite inteira Quando eu penso e lembro naquele amor Acho que já acabou Será que não tem mais jeito? Hoje eu vou me divertir Vou beber até cair Não esquece a saideira Gastam se ela não voltar Mas a conta eu vou pagar É amor demais É amor demais Eu só tenho ela Que me satisfaz É amor demais É amor demais Eu só tenho ela Que me satisfaz Ei garçom, bota mais uma pra mim Que hoje eu quero é curtir Hoje eu bebo a noite inteira Quando eu penso e lembro naquele amor Acho que já acabou Será que não tem mais jeito? Hoje eu vou me divertir Vou beber até cair Não esquece a saideira Não esquece a saideira Gastam se ela não voltar Mas a conta eu vou pagar É amor demais É amor demais É amor demais Eu só tenho ela Que me satisfaz É amor demais É amor demais É amor demais É amor demais Eu só tenho ela Que me satisfaz Barra Boys O swing da pegada Chama que é sucesso Bora Barra Boys Alô, Tô e Gil Aquele forte abraço Tamo juntos Pisa que é gostosinho Vai Eu vou pegar essa gatinha Eu vou dançar com ela assim Molim, molim, molim Eu pego na cintura dela Jogo em cima de mim Molim, molim Molim, molim Molim, molim Eu vou pegar essa gatinha Eu vou dançar com ela assim Molim, molim Molim, molim Eu pego na cintura dela Jogo em cima de mim Molim, molim Molim, molim, molim É no molim Que ela sobe Que desce no movimento Vem balançando Vem balançando no swing do momento Tá negócio bom, chama bebê Eu vou pegar essa gatinha, eu vou dançar com ela assim Molim, 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 molim Eu pego na cintura dela, jogo em cima de mim Molim, 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 molim Eu vou pegar essa danada, eu vou dançar com ela assim Molim, 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 molim Eu pego na cintura dela, jogo em cima de mim Molim, 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 molim É no molim que ela sobe, que desce no movimento Vem balançando no swing do momento É no molim que ela sobe, que desce no movimento Vem balançando no swing do momento É no molim, 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 é no molim, molim, molim Vem balançando pula, que desce no movimento Vem balançando no swing do momento Alô minha galera de Canudos, aquele forte abraço viu Tamo junto Barra Boys, eu sou o Andy da Pegada Alô meu amiguinho, porta pra moer legal, é moral viu A solidão tá me custando caro, e os parados que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando claro, que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roletos, faço que ser igual, e cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai, mais, mais, era uma pra frente e doce pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo Ou então eu bebo, nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais Era uma papinha de dois pra trás Ou nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Alô Alessandro, essa é moral viu, estourou negão Eu sou Bebo Bebo, Nayara quer o meu brinquedo Vou dar pra ela sem medo, eu quero ver se tu aguenta mesmo Ou vai ser daquele jeito, vai ser aqui nesse beco Então toma sua danada, lapada, 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 lapada Vai tomar, eu disse toma sua gostosa Vai tomar, eu disse toma sua gostosa Eu disse toma, eu disse toma sua gostosa Eu disse toma sua gostosa Eu não vim acertar pensando que eu tô de ressaca Tô nada, taca, 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 taca Não vim acertar pensando que eu tô de ressaca Tô nada, taca, 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 taca Novinha vai sentando, novinha vai quicando Eu disse quica, quica, vai delícia Eu disse Kika, Kika, vai que delícia Eita, negócio bom viu É desse jeito, aí o Fizeiro viu É Barra Boys Eu tô bebo, bebo, Nayara quer o meu brinquedo Vou dar pra ela sem medo, eu quero ver se tu aguenta mesmo Ou vai ser daquele jeito, vai ser aqui nesse beco Então toma sua danada, lapada, 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 lapada Vai tomar, eu disse toma sua gostosa Eu disse toma, eu disse toma sua gostosa Eu disse toma, eu disse toma sua gostosa Eu disse toma, eu disse toma sua gostosa Novinha cê tá pensando que eu tô de risaca do nada Taca, 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 taca Novinha cê tá pensando que eu tô de risaca do nada Taca, 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 taca Novinha vai sentando, novinha vai quicando Eu disse Kika, Kika, vai que delícia Eu disse Kika, Kika, vai que delícia Vem assim, vai, quero ver Eu disse quica, quica, vai, delícia Eu disse quica, quica, vai, que delícia É moral, velho Eita, subraçando, é moral, viu Barra Boys, o swing da pegada Alô meu amigo Rafinha, aquele forte abraço RCN Estúdio, é moral Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Aí eu sou o Engaraê, galera, vamos curtir, viu Me entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Me entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta E quem te ama tá cantando pra você E aí o balançado, viu Chama aquela gosta E vai Só pra mostrar que ele te dá prazer Só pra dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo o amor Mas a realidade é outra Seu pensamento estou E aí o piseiro, menino Tá gostosinho, viu Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me ouça, me escuta E quem te ama tá cantando pra você Chupole Eita, negócio bom, viu Barra Boys O swing da pegada Chama a galera Vamos curtir Barra Boys É desse jeito, viu Chama elas É gostosinho Vai O som de favela Tremendo batida As gatinhas tremendo O som é diferente Você vai curtir Nosso som vai explodir O som de favela Tremendo batida As gatinhas virando O som é diferente Moleque aqui Nosso som vai explodir Treme o paredão No meu coração Seu corpo no meu Só você e eu Treme o paredão Treme o paredão Carreta de som Seu corpo no meu Só você e eu Alô minha galera da Bahia Nosso som vai explodir Nosso som vai explodir Nosso som vai explodir Só você Eita, nega, subombe Chama, bebê Barra Boys, o swing da pegada Alô, Jotinha Produções, de Barra Bahia É estouro, negão Bora mexer Vem, neném, balançar Pra galera delirar O som é top, é de primeira Barra Boys, é bagaceira Vem, neném, ensina É essa dança que vai pegar É o hit do verão Envole a língua, meu irmão Chufri, chuchô, chufai É a dança que não sai da minha cabeça Chufri, chuchô, chufai Feminina, requebrada e caia nessa quebradeira Chufri, chuchô, chufai É a dança que não sai da minha cabeça Chufri, chuchô, chufai Vem, menina, requebrada e caia nessa quebradeira Vem, neném, balançar Pra galera delirar O som é top, é de primeira Barra Boys, é bagaceira Vem, neném, neném, ensina Vem, neném, ensina É essa dança que vai pegar É o hit do verão Envole a língua, meu irmão Chufri, chuchô, chufai É a dança que não sai da minha cabeça Chufri, chuchô, chufai Vem, menina, requebrada e caia nessa quebradeira Chufri, chuchô, chufai É a dança que não sai da minha cabeça Chufri, chuchô, chufai Vem, menina, requebrada e caia nessa quebradeira Música Amigo, senta aqui na minha mesa Ouça que eu vou falar agora Se bem que pra você não é novidade Você conhece um pouco da minha história Amigo, senta aqui na minha mesa Ouça o que eu vou falar agora Se bem que pra você não é novidade Você conhece um pouco da minha história Garçom Traz álcool pra eu beber Amigo Vou falar e você vai me ouvir Se eu chorar você não ignore Eu vou beber hoje até cair Se eu chorar você não ignore Eu vou beber hoje até cair E é com muito prazer que eu convido É que eu sou baiano pra fazer essa comigo É estouro, menino Deixa comigo, meu amigo É nóis Amigo, eu sou o culpado De viver nessa situação Amando duas mulheres Dá uma loucura essa minha paixão Na verdade é que eu ainda amo as duas Por isso que eu me entrego na bebida Amigo Você sabe como é O coração de uma mulher Quando se sente traída Amigo Você sabe como é O coração de uma mulher Quando se sente traída Garçom Traz álcool pra eu beber Amigo Vou falar e você vai me ouvir Se eu chorar você não ignore Vou beber hoje até cair Se eu chorar você não ignore Vou beber hoje até cair Vai, 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 deixa o baiano É com muito prazer Obrigado, viu Tamo junto Eu que agradeço, meu amigo É nóis Barra Boys O swing da pegada Alô minha galera da Bahia Aquele abraço, viu Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Leva no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Me cuida da minha vida A lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Leva no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Me cuida da minha vida A lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Barra Boys O swing da pegada Eita Olha os bilhões chegando A mulherada gosta De mim não vai ter nada, viu? Estou zerado Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem é pura confusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem é pura confusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Caser com a cachaça eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Caser com a cachaça Hoje eu quero é só curtir Eita, a mulherada tá aqui tá viu Só quem tem dinheiro pega Vai É desse jeito véi Olha aí o balançada Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem é pura confusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem é pura confusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Caser com a cachaça eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Caser com a cachaça Hoje eu quero é só curtir Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri